Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui pra mais um vídeo e agora de mais um retorno, né? A gente já falou sobre a volta de Dorival Júnior, que isso influencia principalmente na moral dos jogadores, né? Mas agora a gente vai falar de outro retorno, que ainda existe a dúvida, mas a namorada já apostou que volta, os setoristas já apostaram que ele volta também, e a gente tá falando de um cria do São Paulo, Guilherme Pissoli. Guilherme Pissoli, que foi uma das grandes notícias positivas daquele comecinho de temporada, fazendo gol em Penharol, voltou fazendo muito gol da paralisação, mas acabou se machucando e ficando um tempinho parado. Então, é um jogador que ainda não disputou nenhum jogo do Campeonato Brasileiro, e uma posição que o Atlético vem sofrendo. Se a gente olhar as opções hoje que o Atlético tem pra desempenhar o papel de comandante do ataque, a gente tem o Pedrinho, que é um jogador que a comissão técnica já demonstrou que não imagina no comando de ataque, sempre que entra pelos lados. Tem a tirissa do Carlos Eduardo, desculpa a palavra, mas pelo amor de Deus, acabou a paciência total. E tem o Mingote, que é um jovem que ainda tá no processo e pulou o degraus pra disputar o Campeonato Brasileiro, pulou o degraus pra estar onde ele tá. Ele precisa ainda passar por uma evolução, precisa ser reserva, precisa entrar em jogos pontuais, que já tem muita gente criticando o Mingote e já tem muita gente criticando o Bissoli. É pra ter muita calma, cara, são jovens, isso é parte do processo, vai, sei lá, vai jogar mal. A bola não tá nem chegando, sabe? Uma possibilidade de finalização que o Mingote teria pra fazer o gol, o Pedrinho resolveu finalizar sem tocar, sendo que o Mingote tava livre contra o Palmeiras. Não sei se vocês lembram desse lance, mas ainda tem o Walter, né? O Walter que, segundo as bocas falam, vem treinando muito bem, mas ainda é um jogador num processo de amadurecimento físico, né? Tá fortalecendo toda a questão muscular, ficou muito tempo sem jogar. Não entrou mal contra o Fluminense, não, cara. Não achei que o Walter entrou mal contra o Fluminense, não. Conseguiu proteger ali várias bolas, mostrou a qualidade que a gente sabe que o Walter tem, mas é um caso muito específico, assim. Não existe um caso pra gente comparar com o Walter no futebol brasileiro. E mais do que os jovens, o Walter também precisa de paciência. Mas vamos falar um pouquinho do Bissoli. O Bissoli é um atacante, cara, que combina muito com o perfil de jogador que o Atlético procura. Um atacante jovem, um atacante potencial, um atacante que passou por uma das melhores bases do Brasil, que é a Coutinho. Então, um jogador que, se a gente olhar assim, é o número do Atlético. Muita gente ainda contesta, muita gente ainda duvida, mas os números dele são bem legais, assim. Tem uma média de gols, melhor que se duvidar. Todos os atacantes do Brasil, melhor que Gabigol, melhor que Guerreiro, melhor que Bruno Henrique, sabe? Então, é um atacante que realmente bota a bola pra dentro, mas tem algumas limitações. E essas limitações são claras. Primeiro vamos falar das limitações, depois a gente fala das qualidades. O Bissoli, principalmente, é um atacante fraco fisicamente. O Bissoli, quando é pra disputar com uma zaga, por exemplo, do Curitiba, Rodolfo Sabino, ainda tinha o Nathan Silva ali, é complicado. Mas o jogo contra o São Paulo vai ser uma zaga diferente, vai ser uma zaga já mais móvel. O Fernando Diniz mudou a zaga, tirou o Arboleda e o Bruno Alves, que era uma zaga considerada por muitos uma das melhores zagas do Brasil. Era uma zaga que vinha bem nas últimas temporadas, uma zaga muito firme, uma zaga forte fisicamente. Mas o momento não era bom. No jogo contra o esporte, jogou o Léo, que é lateral esquerdo, mas acabou atuando na zaga. E o Diego Costa. Eu sempre confundo o Diego Silva e o Diego Costa, mas o Diego Costa, que é um zagueiro da base, um zagueiro com uma qualidade melhor na saída de bola. Então, o São Paulo tem uma zaga mais móvel, uma zaga mais rápida, mas é mais compatível com as características do Bissoli, que é esse atacante que se antecipa muito bem, que se posiciona muito bem. Tem esse problema sério de combate. Ainda não é um cara pronto fisicamente, precisa de mais manha para enfrentar zagueiros mais altos. Mas essa zaga que o São Paulo, pelo menos, jogou a última partida, é uma zaga muito compatível às qualidades do Guilherme Bissoli, que é um atacante que, cara, se a bola pintar para ele na cara do gol, ele não desperdiça. Já mostrou faro de gol, já mostrou personalidade em jogo grande, sabe? Que ele jogou contra o Peñarol, talvez uma das melhores atuações do Atlético na temporada, que ele salvou. A partida foi ele, marcando um golaço de letra. Então, o Atlético ganha um reforço pelas opções que tinha, pela qualidade do jogador, e também, cara, a gente tem que entender que esse elenco está com uma queda de confiança muito considerável pelas últimas partidas. E o Bissoli não passou por isso. Então, qualquer jogador que chegue com um clima diferente, com uma vibe diferente do resto da equipe, que já é positivo. E o Bissoli vem empolgado pela volta, vem empolgado pelos números da temporada, vem empolgado com a possibilidade de voltar a atuar. Então, é um jogador que eu acho que vai entrar numa votação diferente da equipe, pelo menos por essa questão de momento psicológico, de momento do poder mental, referente à equipe, que vem de partidas muito desgastantes, que vem de partidas ruins, sem poder criativo. É um ponto para a gente levar em consideração também. Muita gente criticando o Mingotti, muita gente criticando os caras da frente, mas a bola não vem chegando. O Atlético finaliza pouquíssimo, e finalizou pouquíssimo nesses últimos jogos, sendo um dos piores times da estatística no Campeonato Brasileiro. Então, a posse de bola sem agressividade é uma das características dessa derrota. Então, o Bissoli entra também para oferecer mais agressividade, oferecer mais opção, conhecendo o comportamento do Bissoli dentro de campeão. O cara que vai se movimentar em vários momentos, tentada a opção, sabe? E o Atlético não perdeu só o Dorival Atlético, no seu melhor momento na temporada, que foi a reta final do Campeonato Paraná, e se perdeu o Eric também. E o Bissoli, que eram duas peças importantes para o desenho de time, para a engrenagem. O Bissoli é um cara que participa muito, não é um cara que fica paradão lá, e é um cara melhor que o Carlos Eduardo. Então, é meio óbvio quanto o Atlético ganha, porque é um cara que consegue pressionar, é um cara que sai da área, que participa do jogo, é um cara que faz um bom pivô. Então, você vai ter a possibilidade de gerar seu central avante da área, e deixar espaço para os outros jogadores, para esse tadinho, para, enfim, Vitinho, não sei quem vai jogar na ponta direita, sabe? Espero que não seja o Marquinhos Gabriel jogando ali, porque não tem a menor condição. Então, acho que o Atlético ganha bastante com o Bissoli, e é um jogador que o São Paulo conhece bem, e sabe que vai ter que se preocupar. Mais uma peça que o Atlético tira de São Paulo, é outro ponto interessante, né? Não foi só o Bissoli, agora tirou o Fabinho também, mas era para o Bissoli estar atuando no São Paulo. Mas a prospecção, o que o Atlético oferece hoje, faz com que os destaques da base do São Paulo atuem no profissional do Atlético, e isso é muito considerável. A gente já viu no passado a relação Cittadini-Bambu, com o futebol do Santos, que eram jogadores úteis, o São Paulo até pediu o Cittadini, agora a gente vai ver um novo caso de jogadores que poderiam estar em outro clube, mas não, a prospecção do Atlético agiu e trouxe para a Arena da Baixada. Mas é um jogo muito importante, um jogo muito importante, e como eu falei no vídeo anterior, falando sobre o Dorival, cara, qualquer coisinha, qualquer insight, qualquer algo a mais que o Atlético tiver, vai ser muito relevante, porque a fase é muito ruim. Você ter a volta do Dorival, você ter a volta do Visório, eleva o nível de confiança da equipe, eleva o nível de possibilidade da equipe entrar melhor, pô, meu camisa 9 titular está ali, se pintar uma, duas bolas, talvez ele não perca, se é aquele gol que o Necão perdeu contra o Santos, que bateu na trave, se fosse um a um para o segundo tempo, o jogo provavelmente seria diferente. Contra o Palmeiras, foi a chance que o Halter perdeu, foi a chance que o Pedrinho perdeu, então, contra o Fluminense, acho que eu nem lembro de chance, mas teve ali a bola do último, mas também não considero uma bola perdida, mas acho que você ter ali o seu centroavante, de tomar um cara com qualidade máxima para a finalização, diminui a porcentagem de erro, sendo que é um time que cria pouco, então, não imagino que vai aumentar absurdamente o poder criativo do Atlético na entrada do Pissoli, mas talvez ele não desperdice, porque a qualidade na finalização, ele tem uma média muito boa de golfe, sabe, como eu falei, é um ponto muito importante, é um atacante que não vai encarar zagueiros que são tipo a criptonita dele, sabe, explora um ponto fraco, que é a questão física, vai encarar zagueiros, se o Diniz não muda a escalação, vai encarar zagueiros mais móveis, zagueiros mais compatíveis ali, ao seu porte físico, então, acho que tem tudo para o Pissoli se sobressair em relação a eles, o cara que se posiciona muito bem, gosto muito do Pissoli, sei que tem gente que não gosta, mas eu acho que é um atacante, dificilmente o Atlético encontraria um atacante de 21, 22 anos, com essa capacidade de finalização, com essa compatibilidade com o jogo do clube, que sai da área, que participa, que fica na área também, e se posiciona muito bem, então, vamos ver, vamos ver, uma volta também, não vamos botar toda a expectativa nas costas do moleque, mas como eu falei, qualquer coisinha a mais, qualquer jogador que não tenha vivido esse momento péssimo, qualquer jogador que não esteja com a confiança, com o ego lá embaixo, é muito importante, eu sei que os jogadores do Atlético, estão com esse probleminha, o Balival precisa entrar, precisa chacoalhar, e a volta do Pissoli é mais uma boa noite, beleza rapaziada? Então, vamos ver se o Pissoli entra como titular, entra depois, ao decorrer da partida, tem também a possibilidade do Walter jogar mais minutos, o Atlético volta a ganhar mais opções, opções que na teoria são titulares, então, primeiro o Pissoli, o Eric está para voltar também, vamos ver como esse time se comporta na partida de quarta, estou muito curioso, para ver se mantém esse nível baixíssimo de futebol, ou se melhora, porque como eu falei, se melhorar, tem algum problema, se não melhorar, a gente também tem um problema, então, é um jogo muito relevante, sabe, é um jogo muito relevante, para a temporada do Atlético, e é bom poder contar com vocês, beleza, tamo junto, é nóis.